Oi gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui com eles, os meus sobrinhos. Falem os nomes. Meu nome é Beatriz. Luca Dricka. Pode me chamar de Dricka porque eu gosto de falar. E hoje a gente decidiu fazer um jogo. Esse aqui. Dá pra ver aí? Nós vamos jogar. A Bela acha que vai querer participar. A gente vai jogar e vai ensinar vocês a jogarem. E a ter esses momentos fora do celular. Não é Luca? Que vive no celular. Pode me dar bronca. Vive no celular também. A B também. Eu também. O nome do jogo é Quest. Eu vou explicar primeiro as coisas como jogo. Já estou gravando. Aqui é assim, ó. É o tempo. Eu quero ser vermelho. Ele vem no tabuleiro. Escolhe logo os pinos. Escolhe o pinos de vocês. Não, eu quero branco. Sempre briga, Jesus Maria. Eu vou ser azul e ninguém quis azul. Vocês devem estar se perguntando. Por que, raios, tem tantas letras aqui? Porque a gente dá... Existem muitas perguntas, como vocês podem ver. Cada um pega a sua cor. Ó, tem um monte de... Lube. De zero. Cadá, o que é que é que é que é? Bola. Tem um de bola. Pega o seu. Círculos. Círculos, é. Pega a sua. Bola seria a esféria. É, esféria. Não, pega todos os da sua cor. Ele vai fazer uma aposta de quantas casas ele quer andar com o pino dele. Faz uma aposta e coloca ela aqui no meio. Ele apostou, dois. Então, ele vai fazer ou é mundo, na verdade é mundo, sociedade. Escolhe uma pessoa para fazer a pergunta para você. Escolhe, Zé. Adri, não deixe ele ver que a resposta está aqui atrás. Você vai ler a pergunta do S, sociedade. Do S. Como se chama o livro utilizado para ensinar as pessoas a ler? E aí você tem que tentar acertar. Qual? Nature e sociedade. Qual que é? Cartilha. A cartilha! Como eu sou bem. Eu sei, é uma coisa muito antiga que as pessoas utilizavam para aprender a ler e escrever. Em 2008, que recorde Opens Baricello quebrou na Fórmula 1? Não faz a melhor ideia. Chuta, chuta que você acerta. Não. Qual que foi o recorde dele? Lembra que é de carro? Tá, então... Tem que ser em quilometragem. Olha. E os 722 km por hora. Vamos lá. O que é ele? Qual que foi? O recorde de GPS. GPS? GPS. Você não sei o que é isso. É GPS. Sei lá. É muito fácil. Vai, Lu. Tá zoando? Como se diz obrigado em japonês? Tá muito fácil. Arigato. E como eu sou uma pessoa destemida e atrevida, eu vou jogar a aposta 5. Ô, louco. Ô, louco. Eu quero que a Bia leia. Pega aqui. Noni. Isso que vai acontecer é 1, 2, 3, 4, 5. Artes e desenhimento. Ironi. Que álbum a Adriana Calcanhoto gravou com músicas infantis em 2004? Eu deveria saber. Mas eu não sei quem é a Adriana Calcanhoto. Ela gosta de calcanhar. Não sei. Darão vermelho. Qual que é? Adriana Partimping. Ah, é sério? Partimping? O que é isso, gente? Sociedade. Não, de mão. Rapaz, corte uma mosca. Reebok é uma marca geralmente ligada a roupas de luxo, roupas esportivas ou roupas infantis? Roupas esportivas. Acertou! Uh! Nada 2. Nem eu sabia essa resposta, que eu não sei nada de roupa de marca. Marcha soldado. Qual é o próximo verso? Ah! Essa conhecida cantiga. Cabeça... Não. Marcha soldado. Cabeça de papel. Que não marcha direito. Então vai para o meu cartão. Não é como dar a dica? Não. Não. Nem eu sei. Meu pai saberia. Kobe Bryant brilhou na NBA como armador de que grande equipe da Costa Oeste? O único time que eu conheço de basquete é os Lakers. Chocada! Ela acertou! Los Angeles Lakers! Ai, que merda! É verdade! Caramba! Ficou ruim. Ai, Fábio, me ajuda a responder. Que chocou, Belas! Bela, espera, a gente está gravando, já jogando. Manda! Quem são os irmãos que tentam boicotar a audição musical de Troy e Tabri? Gente, eu sei que os dois são loiros. O Fábio pode me ajudar a responder? Não! Não tem dica, não tem ajuda. Ai, não fale, gente! Eu não gosto disso comigo. Quem gosta é o Fábio. Ah, eu vou chutar. Michael e Rastafari. Não sei. O certo, eu sei. Brian e Sharpe. Sharpei! É o cachorro, Sharpei. E o que é esse bagunço aí? Ai, meu! Qual é o parentesco entre Narizinho e Pedrinho, personagens do sítio do pica-pau amarelo? Primos! Um, dois, três, quatro, cinco. Sair do início. Sair do início. E deu cinco passos. Ah, voltou, deu. Pronto. Aí você, Brin. Já postei. Cinco? Nossa! É a única pessoa que me restou. Ah, um, dois, três, quatro, cinco. A salada geralmente são cruas ou cruvidas? É sério que é isso a pergunta? Nossa, você sabe, né? São cruas. Ah, vai, vou. A princesa e o grande ervilha, eu acho. Não, a gente tem a princesa e a ervilha, mas também pode ser a princesa e o grande ervilha. Eu amo essa história, a princesa e a ervilha. É muito lindo. Sabe quem escreveu? Hans Christian. Ciência e tecnologia? Quem vai ler pra você ciência e tecnologia? Onde ciência e tecnologia? Um, dois, três, ciência e tecnologia. Eu sou branca, Steph. Ah, tá, desculpa. Um, dois, três. Arte e entretenimento. Quem lê? Ah, você não. Pode ser, pode ser. Tony Stark é o Homem-Aranha. O Homem de Ferro ou Superman? O Homem de Ferro. Essa foi muito fácil. Essa eu sei porque ele é o meu favorito. Então vai. Marinho José. Em 1066, a Inglaterra foi invadida pelos árabes, pelos normandos ou pelos romanos? Oi? Lê de novo. De voenado. Em 1066, a Inglaterra foi invadida pelos árabes, pelos normandos ou pelos romanos? Tá. Os normandos não. Os árabes eu acho que é um pouco longe de onde elas estão. Sobra a última opção que eu acho que eu já esqueci. Romanos. Romanos. Acertei? Não. Era os normandos? Os normandos. Ó, variedades. Eu. Qual o personagem da turma da Mônica que vive querendo sujar o mundo? Capitão Feio ou Capitão Sujis Mundo? Capitão Feio. É o Capitão Feio. Olha, eu já li um gigui do Capitão Feio. Fio, fio, fio. Vai tentar variedades. Variedades? Eita. Vocês estão prontos? Não. Vocês estão prontos. Que material é mais propenso a causar alergias? Lã ou algodão? Que material dá mais alergia? Lã ou algodão? Qual a resposta é a gente? Não, não fala, tá? Aprendida. Deixa eu ler. Calma. O que todo mundo acha? Eu acho que é a última. Essa é a sua última resposta? É. Sim. Você está certa. Ganhou. Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e compartilhar. Compre esse jogo. O que vocês acham de jogo legal? Bom feedback. Porque a gente vai continuar pra ver qual dos três aqui que vai terminar por último. Até o corte. É, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E joguem bastante jogos. Veja, a gente vai continuar jogando aqui. Tchau. Tchau. Tchau.